Mas se você clicar, você vai... Muita atenção. Não tem mineradora próximo, mas talvez pode ser, vamos dizer, o depósito deles aí. Então vamos tentar raidar essa base aí. Vamos tentar não, vamos raidar essa base, né? GG. Eu tô com um pouco de C4 aqui, você tá com um pouco aí, GG. Já vou começar pelo poitão, ok? 3, C4, ok. Simbora. Deixa eu aproveitar. Vou recarregar a minha arma aqui. Aê, GG. Simbora, simbora, simbora. Olha, aqui já tem um baú, ó. Já tem um baú aqui. Vê se tem alguma coisa aí. Nada aqui. Estou preparando a C4. Olha só, os caras estão indo raidar aí com força, velho. Raidando a base com o servidor lotado. É só gente louca mesmo, né? Resumindo, nós. 3, ok. E eu acho que eu coloquei... Não, coloquei... Não, coloquei... Prontinho. Prontinho, quase. Nossa, era quantas camadas aqui? 7. 7 camadas? Nossa, velho. Que absurdo, mano. Pra que isso tudo? Não é mais fazer o quê? Tem que explodir pra poder chegar no... Prontinho. Deixa eu recarregar aqui. Aí, prontinho. É, eu estou quase chegando na base já, hein. Oxi! Oxi! Cuidado com a sua comirinha. Cuidado. E aí E aí Caraca, eu estourei o portão de dentro E aí não estourei o... É, eu até achei... Eu falei, caraca, eu joguei a C4 no chão Nossa, mano Tem nego aqui Tem nego aqui? Opa, estou escutando Oi? Achei São muitos Volta, volta, volta Volta, volta, bora ficar aqui dentro Aqui lindo Vamos pra dentro, vamos pra dentro Explode aí Olha lá, tô vendo o carinha lá em cima Já levou um head lindo Aff, como eu não acertei esse time Opa, acho que derrubei, hein Nossa, derrubei nada Aqui lindo, só vários, é melhor Peraí, 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 aguenta mal, não, aguenta aí Explode, explode Matei, matei, matei um Sim, matou, boa Rez, pula, 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 Rez Pula, pula Ok, é você Vem pra dentro, vem pra dentro, Rez Matou? Caraca Ô, louco Nossa, são três Aqui lindo, vamos explodir isso aqui, ó Deixa eu ver Vamos explodir isso aqui, ó Vou explodir isso aqui Cara, acho que sim Bora ver, fazer o teste Pode ser baú ali, ó Tá vendo ali, ó Ali, ali na minha frente, ó É, ali é um baú Mas será que vai dar permissão até aqui? Permissão só pra colocar um muro aqui Ah, que bosta, velho Não, ó, eu fiz merda ali, ó Putz Ué, ó, você já tá na área Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, querido Será que isso daqui é baú? Tá, esses aí é Mas viu que ele tá enganando aí, ó Tem vários ali Sim, não dá pra saber qual que é Mano, um cenário Eu tava levantindo Eu tava levantindo de... Aqui dá Achei um, ó Vai, vai Tenta colocar o muro aqui Não, não, não Relaxa, relaxa Pode ir Eu tô sem o muro aqui Vem, Rez, vem, Rez Dá tempo em mim Então, corre pra dentro Corre pra dentro Deixa eu comprar o muro aqui Barra Shop Não, o Dan vai colocar o muro aqui, ó Pra gente ficar tranquilo lá dentro, ó Não, mas tem um problema Minhas coisas tá lá Lá onde? Lá onde? Não, não Meu corpo aqui perto Não, não, de boa Vem pra cá Eu tenho bala Tem um monte de coisa aqui Tu não tinha... C4 no teu corpo? Então tá tranquilo Tá bala Deu permissão, hein, Dan? Aí Pronto, já era Bora raidar, bora raidar Beleza, não dá não O máximo que dá pra ele fazer Que eu dou o tiro aqui, ó É, ele vai dar uns tirinhos aí Mais ou menos Pronto, pronto Para tacar isso pra baixo mesmo Ó, tem aqui Vou tacar isso no chão, cara Pô, já deu ruim Se ficar esperando muito tempo Vai dar mais ruim ainda Vai Sim Aí eles não entram aqui não Posso estourar Ó, provavelmente é estoninho aí, ó De boa, de boa Tô vigiando aqui Deixa eu... Nossa, o foda que vai bugar o loot na água Aí, ó, os caras, os caras tretando aí fora, ó Sim, eles estão tretando lá Entre si Cadê? Nossa, cara Tá foda aqui, viu Vou ter que... Não sei aonde que eu tô com esse quarto Não dá pra ver quase nada Então Aqui Ah, aqui abriu um buraco Aqui Ó Tem gente Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Demorou, demorou Vigia, vigia É, olha lá Estão olhando, estão olhando Ó Calma aí, calma aí Vai, manda mesmo Ui Ok, fica aí então Fica aí então Opa, opa Cuidado Aqui em cima Ah, é Aquela pedra lá Dá pra ver aqui mesmo Opa, matei o cara no C4 Eita Caiu Cai tudo Cai tudo Cai tudo Cai tudo Ok, vamos continuar Aonde? 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 É, transparente Me levanta, me levanta Tô tentando, tô tentando Caraca, velho Que susto, mano Cuidado aí, Red Espera aí Tem um cara no muro aí, ó Cuidado Não, é Ele tava aqui, ó Ele tava nesse muro aqui, ó Nada Ele não atirava Ele aqui, ó Ele tá aqui, ó Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Eu não tô vendo Esse cara também, velho Tem uns buracos aqui, ó Nessa parte aqui, ó Ah, tá Cuidado, cuidado É daqui, ó Entre os buraquinhos, ó Cara, quando você tava falando na mão Ela cai no meu Não, eu não peguei Cuidado, ele aumenta Vou colocar lá Pera aí Cuidado, vai Tá com o C4, hein Vai, vai Manda, manda pro chão Manda pro chão Manda tudo É, ó, dá uma olhadinha aqui Tá vendo esse buraco aqui, ó Tô vendo Aqui, ó Ó De vez em quando Dá uma olhadinha aqui, ó Ó, o cara tá aqui, ó O cara tá aqui, ó Só que não Tá fora de ele Não precisa acertar nele Ai Cuidado, ligado aqui dentro Calma aí, calma aí, calma aí Cuidado, hein, Dan Calma aí, calma aí, deixa eu tentar mandar nele Segura, res, segura, res Ui, ai Caraca, velho O cara tá dando trabalho nessa bota aqui, viu Tem que colocar o C4, eu pudei Não, eu tô com pouca C4 aqui Relaxa Pode ir lá, pode ir lá Calma aí, calma aí, eu tô tentando acertar um time nele, mas tá foda Calma aí, calma aí, eu tô tentando acertar um time nele, mas tá foda Boa, boa, tá derrubando Ah, vamos derrubar logo aqui, lindo Antes que ele jogue Tira os recursos Cadê, deixa eu mandar mais ali Ou então ele tá carregando loot Vai, manda Explode, explode Olha lá a fornalha ali em cima O cara não morre, velho Eu tô vendo isso aí, velho Mandando na fundação Peraí, peraí, peraí Boa, 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 boa Olha os balzinhos lá Eita Alguém tá tentando pular aqui dentro Exatamente Eles ali em cima, eles ali Cuidado, cuidado Vê esse cara, o cara tá de hack De hack deve ser matado Acertei nele Calma aí, Jesus, calma aí, calma aí, calma aí O que? Aconteceu Pronto, matei Eita, quem caiu? Já era Não, matei, matei o cara Pode terminar, pode terminar aí É que eu tenho que pular lá, deixa, deixa Não vai dar pra pular, não vai dar Não vai dar Deixa eu derrubar a base primeiro Metal de alta, sem metal de alta Nossa, só coisa ruim, velho Tudo de pedra, Dan Não amaze muito Nossa, agora sim, agora sim caiu pro completo Vamos ver se tem algum loot bom Carvão Carvão 9k de carvão, caraca Tecido, 2 mil e pouquinho Caramba, tô dedicado Alguém tomou água aí estragada, hein Fechadura eletrônica Ó, tô vendo bala incendiada Cara, é mó difícil pegar as coisas Velho, né, é horrível, velho Pegar aqui, ó, mas tô pegando Minério de metal 6k de madeira Mais 7k de madeira Ó, o pau caminhando aí fora, hein Opa, opa O que que eu peguei aqui? O que que eu peguei aqui? Foi 3, 4? 3, 4, ó 3, 4, putz Ahn, deixa eu ver Nossa Ih, eu joguei enxofre fora Ó os caras falando aí O que que foi, Blackzinho? Não, ele já foi pro... Ah, o cara tá falando dessa base Que nós estamos ridando 14 muros de portão Joguei fora Nossa, quase Mais de 100k de fragmento de metal Caraca, velho Tiro de basur Pegou quantas? Nossa, velho Caraca Nossa, o cara tá pedindo ajuda Bom, galera Mais um vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Daquele forte abraço a todos E fui! Fui! E... Obrigado.